Estamos de volta com o Atletas no Ar e você já sabe como você pode participar do nosso programa. Tem o e-mail atletasnoar.tv, o nosso WhatsApp 21 979 864957, o nosso site atletasdecristo.org e lá você pode conferir todas as novidades, o que está rolando na missão Atletas de Cristo. Bom, vou pedir para o nosso Câmara Ferreira jogar ali de novo no Seria da Nova Geração para a gente divulgar o trabalho do Atletas de Cristo e esse CD você pode conseguir. É só mandar um e-mail, fazer aquela resenha boa para a gente entender por que você quer. A música é muito legal, essa música é muito legal. Você fica cantando esse refrão, o tempo todo fica na sua cabeça, né? É verdade. Então, se você quiser esse CD, você manda os seus motivos, que a gente tem alguns estocados que a gente pode estar sorteando, pode estar dando. Então, manda, tira uma foto, faz alguma coisa legal. Você que é um Atleta de Cristo, mexe a caminhada. Manda para a gente nosso WhatsApp, você já sabe. Manda para a gente, a gente vai responder e você já vai estar concorrendo. Então, bem legal esse CD. Escuta só, Atleta de Cristo eu sou. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de futebol. Tiraram a musiquinha e antes da bola rolar, efetivamente, uma notícia que pode ter boa repercussão aqui no Brasil, no esporte mais popular do mundo. Mas não é uma notícia boa, digamos assim. O Comitê de Ética da FIFA baniu por oito anos o ex-presidente da entidade, Joseph Blatter, e também o ex-presidente da Federação Europeia, Michel Platini. Ambos são acusados de corrupção. Os dois dirigentes foram punidos por conta de um pagamento autorizado por Blatter para Platini, no valor de oito milhões, por um trabalho realizado no fim de 99 e no início dos anos 2000, mas com o pagamento efetuado apenas em 2011. Apesar de todas as explicações dadas pelo ex-presidente da FIFA, o Comitê de Ética não aceitou os esclarecimentos e bateu uma antena em relação à suspensão. Logo após o anúncio, Blatter concedeu entrevista coletiva em Zürich. Na conversa com a imprensa, o dirigente pediu desculpas pelo desenrolar do caso investigado pelo Comitê de Ética e avisou que vai apelar no Tribunal Arbitral do Esporte. O inquérito que investigou a conduta de Blatter foi conduzido por Robert Torres, membro da Câmara de Investigações do Comitê de Ética. A investigação resultou num relatório que foi apresentado à FIFA no dia 20 de novembro. O processo formal foi aberto três dias depois e o ex-presidente da entidade teve a oportunidade de depor no dia 17 de dezembro. Porém, de nada adiantaram as explicações dadas pelo Suíço. Eu acho que agora acabou o padrão FIFA, né? É, agora é muito lamentável isso tudo que está acontecendo, dá uma mancha no futebol, mas também eu acho que é um pouco do reflexo do que está acontecendo na sociedade, uma sociedade que está vivendo um caos, sem princípios, sem valores, e isso afeta todas as esferas da sociedade e o futebol é uma delas e não poderia deixar de afetar. Aí, infelizmente, acabou afetando aquilo que a gente gosta muito, que é o futebol, mas, por outro lado, é muito bom saber que foi descoberto, foi punido e está sendo acompanhado e tomado as devidas providências. É, foi só descoberto pelo FBI, porque se fosse depender da justiça dos determinados países, nada iria acontecer. Aqui no Brasil, a gente também tem um sistema muito corrupto na CBF e os caras de pau não renunciam, não saem de lá de jeito nenhum. A gente tem o nosso José Marinha Marim, que já caiu, a casa já caiu do Marinha, ele continua achando que está correto, que está fazendo tudo muito bem. O Marcos Paulo Deonero, que também o nome dele já está mais sujo do que água de rua. É no mundo inteiro, né? É no mundo inteiro. O bom que está havendo mudança. Mas você sabia que o pessoal da CBF nem viaja com a seleção? Ah, eu não quero viajar com a seleção. Por que será? Porque o FBI pode pegar eles numa viagem internacional da seleção brasileira. Vamos torcer para que tudo melhore. Bom, mas vamos falar agora de bola em campo, porque é o bom futebol que torna esse esporte tão popular no mundo. E dizer hoje sobre bom futebol é falar de Barcelona. O clube espanhol goleou o River Plate da Argentina e conquistou seu terceiro Mundial de Clubes. O Barcelona conseguiu seu terceiro título mundial e fez uma homenagem no placar da vitória contra o River Plate no estádio Yokohama. O time catalão teve o retorno do trio MSN e saiu na frente em jogada de dois deles. Neymar ajeitou de cabeça para Messi, que com estilo fez o primeiro do duelo. O artilheiro da competição, Luiz Soares, recebeu bola na cara do gol e ampliou o placar 2x0. O menino Neymar, que atacou de garçom, fez um belíssimo lançamento para o pistoleiro Soares de cabeça fechar o placar. Barcelona 3, River Plate 0. Festa do time espanhol em sua terceira conquista de Mundiais. O brasileiro Neymar conseguiu seu primeiro título mundial na carreira e Daniel Alves igualou o recorde de Pelé com 30 canecos em sua galeria nos mais diversos campeonatos. Quem te viu, quem te vê em Daniel Alves, 30 títulos na carreira igualou o rei do futebol, Daniel Alves. Eu não sou muito fã do futebol do Daniel Alves não, mas para a CR você conseguiu tantos títulos na carreira. E o nosso querido Neymar, que alguns anos atrás estava ali competindo com o Barça e tomou uma goleada. E eu achei legal na época que ele falou assim, hoje a gente aprendeu o que é jogar futebol. E agora, nesse fim de semana, ele estava do lado que estava ensinando a jogar bola, né? Verdade. Muito legal. O garoto joga muita bola e se juntou com nada mais, nada menos com o Messi e Soares, que são... O trio está demais. Assim, atualmente é o melhor ataque do mundo, assim, sem sombra de dúvidas, está jogando demais, demais, demais. E o legal é o entrosamento deles dentro de campo e fora de campo. Vivem postando fotos juntos, almoçam juntos, fazem dancinha. Essa amizade fora de campo acaba refletindo também dentro de campo. E assim, outro destaque que a gente pode dar para esse Barcelona é o futebol moderno. Antigamente o Barcelona era só o tic-tac do Guardiola, às vezes até evitava de jogar bola na área. Evitava de jogar bola na área. Ao invés de cruzar, eles voltavam o jogo. A gente vê o Barcelona fazendo muito gol de cabeça com o cruzamento. O Neymar fez um cruzamento que praticamente colocou com a mão a bola na cabeça do Luizito Soares. É isso que a gente fala, assim, o futebol, ele precisa de reformulação, de sistema tático, até para não ficar aquele negócio meio repetitivo. E o Barcelona conseguiu mudar muito bem. Depois de eles tomarem uma sonora goleada do Bayern de Munique, na temporada da Champions League retrasada, eles mudaram. Conseguiram se atualizar. Eles perceberam que não é só ficar na aba do Messi. E agora eles contrataram dois que, hoje, para mim, o Neymar já é o segundo melhor do mundo. Ele já passou um pouco com o Cristiano Ronaldo, até porque o Real Madrid não está numa fase lá. Não está ajudando. E legal, o Neymar conseguiu o Mundial na carreira. Agora, para ele, fica completo. Só falta uma Copa do Mundo. Copa do Mundo e talvez um Campeonato Brasileiro, mas isso é só quando a gente vai encerrando a carreira. Vamos lá, agora a gente vai falar um pouquinho de mercado da bola. A gente destacou alguns jogadores que estão nesse mercado aí. Surgem sempre nomes assim loucos, né? Fala para a gente aí como é que está isso, vai e vem. Vamos lá. O grande campeão vai fazer alguma mudança no seu elenco? O Corinthians, o que aconteceu com o Corinthians? Perdeu o Jadson, está repondo com o Marloni. Ainda que é mais algum nome ali por meio de campo para dominar essa posição. Infelizmente, perdeu o Jadson, que está indo para o futebol chinês. O pessoal prefere ganhar dinheiro do que para uma seleção brasileira. Tá bom, vocês são jogadores. Quem só é um nóis para julgar. A gente não pode falar nada. Agora o Marloni está chegando. Não sei se ele vai ser o titular, mas está vindo para repor essa posição. Palmeiras ainda também não se movimentou. O Moisés está engatilhado, um rapaz que jogou na Portuguesa no ano retrasado. É um meia de chegada, bom jogador. E deu um balão com o Moisés no Palmeiras, que por enquanto... Desculpa, deu um balão no Santos, que ficou chateado porque perdeu o Moisés. Achou que ele viria para comandar o meio de campo do time. Porque há possibilidade do Lucas Lima sair do Santos, como a de semana passada chegou a uma proposta da China. O presidente falou, para a China a gente não vende. O Lucas Lima quer sair para a Europa, para algum time grande. Ainda bem, Lucas Lima, que você pensa assim. São Paulo. São Paulo ainda está só naquela questão de rumores. Está querendo o Chiesa, fechou com o Baúza, que é o novo treinador do São Paulo, argentino, que já foi campeão da Libertadores em cima do Fluminense, com o LDU. É um bom treinador, um bom nome. E parece que o São Paulo vai começar a apostar no mercado sul-americano, que é um mercado mais barato até para as equipes. E a galera aqui do Rio de Janeiro já se movimentou para tentar uma melhora em 2016? Porque a nossa situação não foi muito boa em 2015. No Rio de Janeiro a situação não foi legal, não. Mas, então, a situação é o pior, então vamos começar por ela. O Vasco da Gama já acertou com o seu primeiro reforço, que foi o Iago Pikachu, lateral direito, que jogava no Paz Sandu, o lateral artilheiro. Rapaz, ele tem três anos de carreira, já está com quase 70 gols. O menino é muito bom de bola, muito bom jogador, baita reforço para o Vasco. No Flamengo a gente já tem acertado o William Arão, que foi aquele chapéu que o Flamengo deu no Botafogo. Esse caso ainda vai correr muito na justiça, porque tinha uma cláusula no contrato do William Arão, que caso o Botafogo pagasse R$ 400 mil, o Botafogo teria a renovação automática. Só que sabe o que o William Arão fez? O Botafogo devolveu o dinheiro para o Botafogo e falou, não quero ficar no Botafogo. Aí o caso está correndo na justiça. O Flamengo fechou também com o zagueiro Juan. Dizem que está engatilhada a contratação do zagueiro Henrique, que já foi até para a Copa do Mundo, e o goleiro Alex Muralha, que fez um excelente campeonato brasileiro pelo Figueirense. E o Botafogo, que está chegando para a primeira divisão novamente. É verdade. O Botafogo, há pouco tempo atrás, anunciou uma lista de dispensa gigantesca, com mais de 12 jogadores, além de estar perdendo seus principais jogadores. Navarro ainda não renovou. O William Arão foi para o Flamengo, foi o craque do time na Série B. E por enquanto, a gente só pode falar de um rumor, que é o Camilo, camisa 10 da Chapecoense desse ano. Ele está indo para o Botafogo. É o clube de infância dele, ele ama o Botafogo. Está aceitando até diminuir o salário para jogar no Botafogo. O Jefferson fica no Botafogo. A princípio, sim. A gente acredita que um goleiro que preferiu jogar a Série B não vai sair agora para ir para a Europa. Eu acho que o Botafogo tem que começar a se reforçar, porque senão o ano que vem vai ser complicado de novo. Fluminense. Fluminense, por enquanto, apenas um reforço e uma perda. Jean está de saída. Jean é o cabeça de ar, o segundo volante. Bom jogador, está indo para o Palmeiras, que a gente nem contou, mas porque ainda não assinou. Mas já fez até exames médicos lá. Diego Souza está chegando no Fluminense, está montando um baita time do meio para a frente. A defesa do Fluminense, que é aquele queijo suíço, cheio de buraco, eles não estão ajeitando ainda não. Mas o meio de campo do Fluminense está sendo formado nada mais, nada menos, porque o Edson, Cícero, Diego Souza, Scarpa e o ataque Fred e o nosso querido Marco Júnior ou Osvaldo. O Fluminense está montando um time muito forte do meio para a frente. Essa é a época do ano, enquanto a galera está preparando a ceia de Natal, os dirigentes estão correndo atrás dos jogadores para a próxima temporada. Vamos falar do Sul também, não vamos esquecer do Sul de Minas, depois o pessoal vai falar, pô, vocês não falam da gente. Lá em Minas, o Cruzeiro, por enquanto, também não se mexeu muito no mercado e o Atlético Mineiro também não, falamos de Minas. Agora a gente vai para o Sul. No Sul, só o Inter já fez contratação, que fechou com o volante Fernando Bob e com o volante Fabinho. Bom, a cabeça de área agora mudou. De repente, eles não estavam gostando muito da contenção do time. O Grêmio, o Grêmio ainda está sondando. Sondou o Henrique, até que já está palavrado com o Flamengo. Sondou o zagueiro Ronaldo. Ronaldo não, desculpa, Fred do Goiás, zagueiro artilheiro, muito bom jogador. Mas, por enquanto, o Grêmio... Até a primeira semana de janeiro ainda muita coisa vai rolar, esse mercado da bola. É, o pessoal está dizendo que ele está meio devagar ainda, está meio parado, porque as nossas finanças do país não estão muito legais. É, não estou ajudando. Imagina, você vai querer contratar um jogador que está cotado em dólar... Aí é coisa complicada. Fica complicado, né? Quatro vezes o valor normal aqui no país. É verdade. Esse foi o nosso Mercadão da Bola dessa semana. E a gente vai ficar por aqui, né? Vamos ficar por aqui. Um Feliz Natal para você, nosso telespectador. Que Deus possa te abençoar e que a gente possa celebrar Jesus nas nossas casas nesse Natal. É verdade, pessoal. O momento de comunhão é agora, é o Natal. Viva feliz com a sua família e até a próxima. Um abraço. Em Cristo, tudo em minha vida dá certo. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.